Estamos de volta com o Programa na Mira e agora, Valdir, nós vamos para uma parte bem interessante. Quer conversar com o nosso público das redes sociais? Vim pra cá, coloca na tela, meu diretor. Estávamos devendo um abraço pra galera. Tá conseguindo, meu amigo? Ver daí? Tô conseguindo. Tá certo? Lê os primeiros aí, vai. Deixa eu dar um zoom aqui. Anderson Figueira. Antes de eu chamar aqui, vou mandar um beijo pra Adilei Xavier. Beijo, querida. Anderson Figueira, um abraço, meu amigo. Nota 10 aqui pro nosso programa, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Estou ligado no programa pelo Facebook. Sou muito fã de vocês. Quero o meu selo de fã. Não mentiram. Bacana. José Carlos, bom dia. Mensagem do dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro. Estou bem presente nas tribulações. Bem presente nas tribulações. Isso aí, meu amigo. Olha lá, Luiz. O próximo aqui. Nossa querida Cândida Nascimento, mãe da nossa Bárbara Mitoso, sempre tá com a gente aqui. Um grande abraço. Maria Claudenira. Rapaz, tem que matar esses ladrões todos. Deixa eu ler essas aí. A polícia não tem que dar mole pra bandido. Exatamente. Concordo, minha querida. Maria Claudenira. Ela não tem pena, não. Tem dó, não. Olha o Anderson. O Anderson também. José Carlos. Ó, minha gente, tem muita gente aqui conversando com a gente. Muito obrigado, viu, pela audiência. Deus é santo. Luiz, manda um abraço pra mim. Um grande abraço, Deusa. Deus é santo. Um grande abraço também pra Maria, pro Daniel André, pra toda a turma que nos acompanha pelo Facebook. Agora vem cá. Diga, meu diretor. Alexandra Silva. Alexandra Silva. Um beijo, querida. Luiz, Luiz, dá pra mandar um beijo pra Alexandra? Que ela sempre nos bebe. Ó, Valdir, a gente acabou de receber aqui no nosso WhatsApp, tá certo? O jovem Tiago acabou de falecer no 28 de agosto. Ele foi uma das vítimas do tiroteio que aconteceu lá na Cachoeirinha. Então, olha só, olha, minha gente, encerrar. A gente tava encerrando aqui, brincando, conversando com o nosso público, mas infelizmente a gente fecha essa edição de sexta-feira do programa Na Mira, mostrando a realidade das ruas daqui de Manaus. Hoje o povo não tem mais segurança, Valdir. Eu quero pedir, Luiz, desculpa te interromper. Eu quero pedir pro diretor. Vamos entrar em contato com a delegacia de homicídios. Vamos entrar em contato com segurança, com o secretário de segurança pública, coronel Bonacos. Temos que dar uma resposta pra isso. É inadmissível vagabundos trocando tiro e pessoas do bem morrendo. Eu vou noticiar isso aqui todos os dias. Por mais que o diretor não colocar, não me permitir, eu vou tá cobrando aqui, secretário de segurança. Vamos dar uma resposta pra esse confronto desses malditos. Se querem se matar, procurem um lugar, não no meio da sociedade. Diretor, posso confirmar aqui? Nós vamos entrar em contato com o secretário de segurança? Posso, né? Então tá. Então amanhã ou hoje... Amanhã não, hoje vamos ligar pro secretário. Eu quero ouvir dele uma resposta. Tá aqui na tela a vítima, Valdir. Coloca em tela cheia aí, por favor, Gesiel. Mais uma vítima. O programa Na Mira fecha nesse momento mais uma edição com essa tristeza. Notícia, segunda vítima desse confronto, onde aconteceu recentemente lá na Cachoeirinha. Um confronto entre facções criminosas resultou em várias vítimas de bala perdida. Ontem uma pessoa já estava sendo velada, Bárbara Mitoso, Mitoso não, né? Bárbara Mitoso trouxe a matéria em que estava lá no velório e essa é a segunda vítima. Ou seja, Manaus hoje começa janeiro, finaliza janeiro, na verdade, com três vítimas de bala perdida de confronto entre facções criminosas aqui na capital. É um resultado negativo e, claro, a gente precisa de uma resposta. Valdir, a gente tem que ir, meu amigo. Infelizmente. Infelizmente. A gente ficaria até duas horas da tarde aqui, conversando com a população e trazendo informações. Tá certo? Infelizmente, Luiz. Encerraram com uma notícia triste dessa, né? Com certeza, Valdir. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Agora, Valdir, a gente encerra. Tá certo desse jeito, mas é claro, a gente vai ter que entregar com alegria, até porque o programa agora sempre tem atração da comunidade. Gostei, Márcia, da sua camisa rosa pink, né? Bem legal. Não é pink. Márcia, não é pink não. É magenta. Márcia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Valdir. Então responde. Oi, Valdir. Você não fez nenhuma pergunta. Depois tu fica dizendo que eu sou grosso. Tô perguntando a moeda. Olha como ele pergunta se ele é grosso. Eu fiquei sabendo se eu sou grosso. Só dele perguntar já é grosso. Vai, amor. Fala, amor. Coração. Um colega aqui me falou, Valdir, porra, sexta-feira vocês poderiam vir mais à vontade de sandália, de bermuda. Cai nessa não, ele tá querendo sabacar. De camiseta. Eu falei, não, mas não pode. Eu falei, pode. A Márcia vem do jeito que ela quer. Por que que vocês não podem? Eu vou aí quebrar a cara desse menino. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Quem foi? Não tá se falando. Não fui eu, não. Eu não vou falar que foi ele. Não vou te dizer que tem gente da sua própria equipe que fica zoando com você. Perguntaram por que que tu veio de calça elástica. Pelo amor de Deus. Eu não... Mandaram com o que tá aqui. Porque é saudadinha, confortável e hoje eu vou comer. Quanto centímetro tem esse teu salto? E eu preciso comer bastante, como né? Quanto centímetro? Sabe Deus, não sei. Quer calçar? Quero comentar? Quero. Mentira. Como disse o nosso chefe Silvio Santos, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. A Obo tá dizendo que é calça de grávida. Meu povo. Calça de grávida. Segunda-feira nós estaremos de volta, se assim Deus permitir. Bom final de semana pra você, meu amigo. Exatamente. Se Deus quiser, estaremos aqui com a permissão dele. Com certeza. Com a audiência de vocês. Bom final de semana pra cada um de vocês. Se for bebê, não dirija. Tá certo? Se for bebê, sabe o que você tá fazendo pra não começar o mês de fevereiro já com a notícia de que a mulher tá grave. Tá certo? Grande abraço pra todo mundo. Márcio é contigo. Tchau.